O sol vai por amor, eu sou do teu amor O negro é raça, entra no teu amor Salve, salvador, que parte que é do teu amor Eu sou do teu amor Seu corpo eu tornei, se vi mal com medo Quase não me deixo aí O meu pensamento ainda está, olha lá Mas meus olhos e meus contos são Um esforço eu tenho que saber Quando você chegar Mesmo quando você chegar Mesmo os pensamentos chegam Não há nova estação Te espero no verão Salve, salve, imagina as suas mãos Os cabos vão me apresentar